Olá! Aê! Estou mandando o Caixa! Não o Caixa! Não o Caixa! Aê! Aê! Corta aí! Pra fora! Vai tomar no cu, rapaz! Chuta lá na varta! Pra fora! Cabeçou sozinho agora, hein? Botou, botou, você é marcante! Ei, maço, bora! Ei, ei, ei! Tá perdido aí, ó! Fala só! Mais uma tampa! Mais uma tampa! Vai! Cê explodiu, né? Caralho! Deixa eu ver! Sai, sai, sai! É um gol, caralho! Deveu, pega a bola, velho! Vai, deixa eu ver! Vai, 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 vai! Nossa, pega esse passinho, vai. Olha a torcida. Colasso, rapaz. Oh, pô, te catou pra caralho, rapaz. Oh, pô, 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 pô. Pra morder. Pena, segura mais aí, Paulinho. Valeu, valeu. Isso aí. Deixou bater. Isso aí. Isso aí. Oh, pô, pô, pô. Vamos, 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 pô. Vamos, pô. Aí, agora você acaba. Aí, rapaziada, vamos para o segundo tempo aí, ó. Dois a um aí pro Juventus. Juventus aí contra a BB. Vamos para o segundo tempo aí de novo aí, rapaziada. Dois a um jogo aí pro Juventus aí, beleza? theoretística do Juventus aí do Jovem. Samuta Talks, vamos para frente. Vamos lá! Vá chegou!